Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas é muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar hoje nós temos um programa sensacional e eu vou trazer aqui uma pessoa nosso convidado para falar muito para os homens sabe uma coisa que é interessante principalmente na igreja tem muito ministério voltado para mulher e mulher de oração mulher e os homens às vezes eles são esquecidos é difícil hoje nós vamos abordar um pouco sobre o ministério voltado a ele aos dilemas do homem sucesso família trabalho criação de filhos a própria identidade que hoje em dia não é algo tão simples não de se conversar então nós vamos entender isso hoje com uma pessoa que leva as igrejas e o nosso convidado hoje é Alexandre Mota que é líder de um ministério homens de valor obrigado pela sua presença que agradeço André eu falei um pouco aqui certo mesmo igreja tem muito disso muita coisa para mulher e às vezes tem pouca coisa para o homem assim são poucas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que desenvolvem projetos voltados para um homem dentro de uma sociedade ou dentro de uma igreja é verdade na verdade a igreja é um reflexo do que acontece na sociedade sempre é verdade de uma certa maneira o homem vem perdendo espaço a grande verdade é essa e a igreja acaba refletindo essa ausência do homem na sociedade isso tem razões históricas tem razões é que a gente pode apontar né marcos históricos que comprovam essa ausência do homem sobretudo revolução industrial né quando o homem abandonou a sua posição de artesão e precisou então sair de casa para assumir o papel é de provedor é de provedor fora de casa existem questões socioculturais que fizeram com que o homem de uma certa maneira perdesse essa posição histórica que ele tinha se a gente olhar pelo contexto bíblico então fica mais evidente ainda é essa situação de 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 ausência né de de perda de identidade do homem moderno sobretudo hoje eu acho que uma das pautas muito assim mais faladas e existe um poder que chama de empoderamento é uma coisa para se tentar na moda empoderamento feminino principalmente empoderamento da mulher sobre o seu corpo sobre o que ela quer sobre a sua família e tudo mais essa perda de espaço às vezes do papel do homem quando eu falo isso eu não estou falando e você de casa não não nos interprete mal a gente está falando de do homem mandar em casa não é mais amplo do que isso sem dúvida é por causa dessa questão do do crescimento da mulher do empoderamento feminino às vezes também da lacuna mesmo de uma ausência que o homem deixou de casa ele sai de casa e e ele talvez hoje não tome as atitudes necessárias que ele deveria tomar como um porque eu falo muito para as pessoas sabe provedor vai além de trazer dinheiro né sem dúvida provedor quem mais traz dinheiro o dia que a mulher traz mais dinheiro ela é provedora não é isso na verdade é um posicionamento de cuidado às vezes tem um homem que acho que nem traz tanto dinheiro nem traz dinheiro a mulher que traz toda a finança da casa mas ele continua sendo o provedor como é que você enxerga essa a mulher que tem tirado esse espaço ou eu já estava uma lacuna vazia que o homem parou de 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 eu acho que você colocou muito bem essa coisa do empoderamento né sobretudo é tipificado pelo movimento feminista né que acabou trazendo digamos uma super valorização da mulher e eu digo super valorização porque na verdade havia uma necessidade de um resgate né a mulher é de uma certa maneira ela estava sendo extremamente deixada de lado nos processos decisórios políticos né e o movimento feminista trouxe esse empoderamento a mulher então quando a gente fala de 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 ministério de homens trabalho com homens sobretudo no contexto das igrejas é é preciso deixar claro que não é um movimento de competição com as mulheres não é um movimento que não é um movimento de empoderamento masculino de empoderamento masculino até porque eu acho que a grande questão é assim os papéis são claros na bíblia né a mulher tem o seu papel o homem tem tem o seu papel então o que a gente percebe na na sociedade contemporânea é que há uma inversão de valores né há uma inversão em alguns aspectos e a gente pode citar alguns exemplos aqui dessas inversões mas o fato é que o homem ele se perdeu nesse empoderamento feminino nada contra o empoderamento feminino muito pelo contrário acho que a mulher ela precisava mesmo ocupar esse essa posição que ela ocupa hoje né de maior participatividade né de contribuir diretamente no sustento da casa o problema é que o homem não estava preparado para essa nova mulher que emergiu e muitas vezes você vê um homem que pra não criar é uma competição interna dentro da própria casa ele acaba se anulando ele acaba se anulando ele acaba perdendo um pouco da daquela daquela posição que ele deveria ocupar como líder como cabeça e há um pouco também de confusão nessa questão porque o homem quando ele ele evoca esses princípios bíblicos ele acaba é se posicionando como machista ele acaba é distorcendo o que a bíblia fala que na verdade você exaltar o papel do homem não significa dizer que o homem tem que ser o mandão da casa que o homem tem que ser é o contrário na verdade quando a gente olha né biblicamente falando né o contexto aqui é o contexto da masculinidade cristã o homem ele tem que se posicionar como líder em amor né ele tem que conquistar o seu espaço não pela força mas pelo exemplo né mas eu concordo com você esse empoderamento da mulher deixou o homem um pouco perdido aí na história e o ministério de homens ele tem um pouco desse dessa voz de resgate desse papel masculino eu tô aqui com quatro livros acho que são materiais usados durante o trabalho do ministério homens de valor que ele é necessariamente voltado e ligado a uma igreja ou você desempenha é um trabalho desempenhado independente de igreja você fala um pouco do ministério em si tá eu bom primeiramente me apaixonei pela visão ministerial de homens né numa viagem que eu fiz nos Estados Unidos eu participei de um congresso lá nos Estados Unidos e o movimento de homens é muito forte nos Estados Unidos né com vários com várias entidades e grupos que promovem eventos e literatura para homens eu participei de um congresso chamado Man in the Mirror e eu fui muito impactado André muito impactado com tudo que eu vi com tudo que eu tive acesso com a própria mobilização da liderança masculina e eu tive acesso a vários materiais e descobri aqui no Rio de Janeiro o ministério Associação Homens de Valor que é liderado pelo pastor Nélio Silva que é pastor prebiteriano já foi missionário da Cepal hoje ele mora nos Estados Unidos mas ele administra esse trabalho e essas literaturas por exemplo podem ser compradas no site dos homens de valor então na verdade são conteúdos específicos de discipulado para homens trabalhando exatamente essas questões que precisam ser resgatadas no homem a questão do relacionamento como é importante o homem cultivar relacionamentos saudáveis a questão do homem saber enfrentar a crise financeira e eu entro nisso esses são os maiores dilemas e eu imagino que vocês já devam pontuar e mapear quais são os maiores dilemas hoje que homens chegam e isso na verdade não é nem uma esfera só de igreja acho que em qualquer local acho que todos os pontos que nós estamos abordando aqui de certo modo de perda de valor de resgate e tudo não se aplica só a quem está na igreja embora tenha a questão também para mim do cabeça espiritual da família seu pai e tudo mais mas se aplica quais são os grandes dilemas hoje que o homem tem a questão financeira é de fato algo que conta de vez em quando a gente vê em jornal enfim em outras fontes essa questão de qual é o maior sobre a questão de índice de separação e um dos maiores pontos levantados é a questão de dificuldade financeira o que me leva me traz muita dor entender que o dia que um homem ou uma mulher ou uma família tem alguma dificuldade com o dinheiro o casamento se torna insustentável é exatamente em cima disso não é só te ajudar a ter dinheiro mas é como você administra uma casa e um relacionamento quando não tem dinheiro porque esse dinheiro é a maior causa de separação das casas alguma disfunção há nesse relacionamento e aí é da mulher do homem qual o papel que o homem tem que ter nesse momento deixa eu ir com um rápido intervalo claro que eu quero entrar nisso porque eu acho que sem dúvida é pertinente para uma crise que nós vivemos hoje sem dúvida se de fato o dinheiro e a dificuldade financeira o que faz separar e o homem se perde um pouco nisso como em tempos de crise principalmente financeira que nós vivemos no Brasil você homem deve lhe posicionar qual deve ser as suas atitudes perante isso com a sua família com a sua mulher e pessoas que estão próximas de você a gente volta já já não sai daí estou de volta com o Alexandre Mota e ele tem um trabalho com o Ministério Homens de Valor que é algo sensacional voltado para a identidade masculina mesmo qual é o papel do homem na sociedade e a gente estava conversando eu levantei no último bloco a seguinte pergunta e talvez você até conheça melhor os números mas dizem que em pesquisas que na separação de casais enfim, de famílias um dos grandes fatores ou o maior fator é a questão da dificuldade financeira quando passa por crise não sabe lidar com isso e desmancha um relacionamento um lar, uma família se desfaz por dificuldades com dinheiro acho que dinheiro é algo muito conversado então com os homens é algo que o homem tem que ter uma cabeça muito boa para entender eu acho que você falou uma questão uma palavra que é muito apropriada a questão do dilema essa questão financeira tem sido um problema na vida de muitos homens sobretudo nessa sociedade consumista que a gente vive onde a gente acaba gastando muito mais do que a gente precisa a gente compra coisas para impressionar pessoas que a gente não conhece a propaganda está aí a gente é impactado o tempo todo e por impulso a gente acaba comprando produtos que antigamente não existiam então o homem ele está um pouco perdido dentro desse processo e os filhos também demandam a gente tem aí essa era tecnológica então eu tenho filhos por exemplo adolescentes que é quase que um celular por ano e aí não é apenas o homem né André eu acho que a mulher também que hoje é participativa na questão do orçamento da casa é um desafio muito grande para qualquer família administrar esse dilema financeiro mas o homem sobretudo ele vive essa questão de uma maneira muito intensa além de muitos homens terem o problema da própria competição com a mulher em que muitos homens não conseguem lidar com o fato às vezes da sua esposa da sua companheira por exemplo ter uma situação financeira melhor do que a sua eu oro a Deus eu gostaria também mas se tornam que para mim é incrível ver isso tem homens que não compreendem é difícil para eles lidar com a mulher ganhando mais mas isso é por questão e acho que é um debate sensacional da cultura machista mas no sentido assim é de imposição da mulher ou de entendimento do homem porque eu imagino se o homem se for só uma questão do homem ele falar o seguinte e ela ganha mais do que eu então ela vai mandar é porque na cabeça dele já está com o conceito errado eu mando porque eu tenho mais dinheiro exatamente então se ele está com o conceito que ele é o pai ele é o cara que manda porque ele ganha mais dinheiro o dia que a mulher ganha mais é ela que manda então é um conceito errado muitas vezes do homem em si não necessariamente da mulher é peitar e falar agora quem ganha sou eu então eu que mando como é que é isso por isso assim que esse trabalho com homens no caso homens de valor seja homens de honra homens de coragem existem vários movimentos de homens o objetivo é exatamente resgatar esse equilíbrio e essa verdadeira masculinidade que a bíblia revela então não existe essa coisa de quem manda dentro da casa não existe quem manda dentro da casa de um servo do senhor é Deus claro que cada um tem o seu papel o homem é o cabeça a bíblia coloca isso mas esse ser o cabeça não significa dizer que o homem tem que ser o responsável por tudo é uma liderança compartilhada é uma liderança que tem que ser mais conquistada pelo exemplo do que pela imposição e aí a questão financeira André ela acaba sendo também uma consequência dessa visão então se o homem tem uma visão machista ele vai se sentir incomodado se a mulher ganhar mais mas se ele tem uma visão bíblica adequada se ele tem uma visão correta do que significa prosperidade ele vai entender que se a esposa dele ganha mais do que ele isso é bênção que Deus está derramando sobre ele né então existem pesquisas que falam por exemplo que de cada 10 homens na igreja 6 tem dificuldade de pagar a fatura do cartão de crédito por exemplo e pagam a quantia mínima do cartão de crédito significa dizer que há um desequilíbrio na administração das contas né e é interessante que a igreja ou pessoas dentro de uma igreja desempenham esse papel também de conscientização social e financeira do homem eu quero mostrar rapidinho um trecho do culto dos homens que faz parte também do ministério aqui que é uma coisa que depois eu vou conversar com o Alexandre muitas pessoas dizem que e de fato é isso há na igreja um número de visitas de frequência muito maior por mulheres do que por homens é muito mais difícil trazer um homem para a igreja por que será isso mas depois desse trecho a gente conversa sobre isso veja só eu sou pastor Paulo sou pastor de família e eu quero com esta palavra dar abertura a este evento a este encontro de homens de valor que é o novo ministério o novo nome do ministério de homens da nossa igreja é o primeiro encontro da nova fase da nova fase do ministério da nossa igreja homens de valor e é importante a gente entender esse conceito porque como foi falado pelo nosso pastor no sábado pela manhã nós somos movidos por uma visão qualquer organização é movida por uma visão sobretudo uma organização eclesiástica uma igreja e essa visão do ministério de homens visa alcançar essencialmente o cristão moderno fantástico isso deixa eu voltar aquela pergunta antes da gente ver o clipe por que é tão difícil trazer o homem uma vez eu ouvi um pastor falando olha já viu que a igreja é cheia de mulher às vezes traz mulher às vezes os filhos porque o diabo ele ataca e vai em cima do homem agora é dificilmente você consegue ver um homem que a mulher não seja crente porque quando o homem vem para a igreja a família inteira vem se tem muito isso e o diabo sabe disso embora ele tente passar para o mundo que não tem que ser empoderamento a mulher não tem dessa de cabeça no momento que ele ataca uma família ele tenta atacar o cara que drive que segura que é a âncora é o torre forte porque ele sabe se o pai de família aceitar Jesus consequentemente isso é natural em qualquer igreja todo mundo vem é isso é mais difícil trazer o homem para a igreja eu acho que você falou o próprio inimigo de nossas almas ele sabe desse potencial que o homem tem e a sensação que eu tenho é que parece que os pastores não descobriram isso ainda e por que eu falo isso André eu trabalho com marketing trabalho com planejamento estratégico então assim e aí quero pegar uma pesquisa de um norte-americano de um pastor que eu admiro muito que é o Pat Morley ele fala que se uma criança se desperta para o reino de Deus 2% da família acompanha se uma mulher se desperta para o reino de Deus e assume um compromisso com a igreja 17% da família acompanha mas se o homem se desperta assume um compromisso com Deus 93% da família acompanha então assim a necessidade da liderança da liderança evangélica dos pastores sobretudo ter um trabalho diferenciado com o homem o homem precisa desse resgate o homem precisa desse cuidado desse tratamento e a maioria das igrejas elas é assim majoritariamente frequentada por mulheres e as igrejas vem se femininizando de uma certa forma se você pegar a eclesiologia se você pegar a liturgia dos cultos a forma como as músicas a forma como o louvor é expressado é muito mais feminino do que masculino e de uma certa forma isso é um reflexo de uma liderança que não tem buscado desafiar o homem e eu nesse culto que nós tivemos foi o primeiro culto que nós fizemos na primeira igreja batista do recreio nós conseguimos colocar numa segunda-feira 480 homens André então há uma sede só que o homem precisa ser desafiado então o ministério de homens ele tem ter uma palavra de desafio para o homem o homem tem que ser desafiado primeiramente a assumir o seu papel de liderança mas uma liderança bíblica e o homem tem que ser desafiado a assumir o sacerdócio pastoral da sua casa a gente vem delegando essa tarefa para as mulheres mas o homem tem que ser o cara que ora na casa isso refere na igreja como você falou tu pensa em oração o que vem em circo de oração mulher é mulher oração mulher busca mulher estuda por que não homem eu não conheço uma igreja que tem de fato um circo um grupo de orações de homens não tem a gente para a mulher mas era para o homem é o papel de sacerdócio masculino essa sede da grana de correr atrás do dinheiro o homem tem que dar uma parada e entender que ele é o cabeça e ele é o responsável espiritual pela sua casa que sensacional isso é rápido demais mas se você quer conhecer um pouco mais nós colocamos o site os contatos durante o programa para você entrar em contato em qualquer lugar do Brasil e após esse programa ir para o ar que você está assistindo agora na televisão será disponibilizado também no youtube nas plataformas digitais de vídeo da rede Boas Novas eu vou para um rápido intervalo daqui a pouco eu volto com os semeadores volto já já não sai daí depois desse debate falando um pouco sobre visão sobre o homem e posicionamento dele deixei para a central de semeadores com o pastor Ronaldo pastor Ronaldo só tem uma matemática aí de temos mais semeadores homens ou mulheres se fosse chutar aí pelo teu dia a dia até aqui né nem para semear na Boas Novas os homens estão na charada do Brasil semeadores fala aí os homens também tem que comparecer se eles são os supidores da casa podem ser os supidores também da rede Boas Novas André inclusive o salmo que você usa na abertura o 68 verso 10 tem duas versões aí que dá uma discussão teológica uma diz grande era a miríade das mulheres que anunciam Boas Novas e outro grande é o exército daqueles que anunciam as Boas Novas ainda tem essa questão mas vamos deixar espontenados meu contato é mais com as mulheres mas olha só o homem aqui na parada é o Júnior Vieira de Mendonça lá de Goiânia tanto mandou e-mail como também está no zap aqui totalmente conectado com a Boas Novas e André ele está querendo saber lá da digitalização lá em Goiânia Goiás não é verdade? ele acompanha Boas Novas desde 2015 que ele assiste a Boas Novas e está aí já cobrando da gente também e o Júnior aí está convidado também a entrar nesse exército de semeadores liga pra gente oferta entra no site da Boas Novas Júnior vamos aí mobilizar o pessoal em Goiânia para essa digitalização acontecer aí também tá certo? um abração tem que vir a gente já está digital em Brasília que é próximo mas não é Goiânia é claro Goiânia é uma linda cidade a grande questão e é bom a gente falar também isso né pastor Ronaldo a Boas Novas fez uma expansão muito interessante nesse ano agora de 2017 através de parcerias então nós estamos em muitas localidades pelo Brasil não necessariamente com um canal próprio mas com parceiros que detêm um canal e a gente tem parte da programação esse é o caso de Goiânia Goiânia é um canal não próprio da Rede Boas Novas é de parceiros mas nós temos um planejamento muito muito bom Goiânia será sim digitalizada antes do switch off tá bom pelo que nós temos acompanhado com os parceiros e essa é a intenção de fazer também pelo menos todas as capitais brasileiras dentro do prazo da digitalização Rio de Janeiro vai vencer agora né esse último mês ou nesse mês está acabando mas nós já estamos digitais no canal 5.1 que muitas pessoas também nos assistem aqui tá bom pastor Ronaldo muito obrigado pela sua participação um grande abraço para você todos os semeadores da Rede Boas Novas muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar tchau tchau Tchau